Salve, salve, minha família, daquela forma, ó, seguinte, como vocês sabem, eu sempre gravo os vídeos antes, tipo, na noite do dia anterior, então agora, família, exatamente, são dez e pouquinho, tô aqui ligando o relógio, são dez e meia, dessa quinta-feira linda, acabou de acabar o podcast com a Valerie, lá do TikTok, lá, Valerie com sono, então, se você não viu esse episódio, cola, tá bem da hora, tá bem divertidão também, muito informativo, inclusive, com vários spoilers, tanto da minha parte, quanto da parte da Valerie, então vale muito a pena ir lá, agora, dito isso, bora pra nossa rotina, como eu falo? Nossa rotina diária, as reações, bora que bora, Billy Bruto, da rapada do DGD Rap, faz um tempo também que eu não reagei nada da galera do DGD, tava esperando um som que eu falasse, putz, não vi som ainda, então, vai ser brutalmente, Billy Bruto, de The Boys, feito pela galera do DGD, então, vamo que vamo! Debaixo dos panos, o público gosta desse sentimento protetor! Doente pra colocar na linha, o prato tem embala, tem uma coisa escondida, tem que descobrir, legal, arrombada, exclusivo, capturar, a hora, vocês precisam da tua ajuda, e sei que pode salvar, porque a gente vai precisar matar! Tchau! 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 Eu vou te matar a furo Até que não possa sobrar nenhum Pela fé que o que cê fez Aqui no meu final A questão vai sofrer A forma vai mudar O moleque é a cara dele E ele só queria me humilhar Agora preciso de vocês Pra tirar ela de lá E entregar o super terrorista É o combinado que eu fiz Peca eu estive aqui E vou me redimir O problema é de novo Levaram o cara hoje Consigo afastar ele E ele Eu te entrego no ver É melhor sair mais onde é Tem dessa vez Já fechado o arco Levar os dois daqui Parece que o bar não muda um pouco Fico deixar ele Tem vez que interrompeu Em minhas mãos da beca me falou E não foi culpa do garoto Foi na minha frente Única parte de mim Morrei pra salvar ele Foi isso que eu prometi Já faz um ano Uma arma que pode ser usada Contra o capitão Recebo a informação Um pretemporário Ganhando poderes por tempo limitado O que veio fazer aqui E me diga o que cê quer Nosso destino é sangrão De nós ficará de pé E o man é uma super Tá tudo armado Só resolvendo na porrada Que se vê resultado Eu sou o Dear Boy Você protege Conta o que sabia O que vai falar Não pega É meu olho na ventreira Depois do que fez Caberreca Da minha frente suma Indo pra luz Hoje eu vou libertar Vamos fazer um traço Trabalho em equipe Só colocar na conta O nome do capitão E acho que tu acha Quem te fodeu O poder não pode ser uma exceção Você chegou Assustador Novo 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 Tempo de vida Ainda não consegui o que quero Pra ser um bom líder Tem que fazer o que é certo Eu afasto as pessoas Pra quem sou uma pessoa mal A verdade é que Eu tô favorado de morrer Se eu não consegui Leitinho, cuidar dele pra mim Eu não consigo respirar Que porra tá acontecendo? A peca tá me chamando Quando eu tô vivo Em algo estranho Vai se roubar Escuta a mente Vamos foder Com sobra Na minha frente Porra nenhuma Foder Eu nem verei Show Pode aceitar mais Eu quero pisar de novo Pra tudo deixar de novo Eu não vou te mascarar Por um Até que não possa sobrar Nenhum Pela fé que o que cê tem E no meu final A cabeça vai sofrer Porra nenhuma Estudal Os caras não decepcionam né família Na moral mesmo Ficou muito boa essa música do 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 Billy Eu li muito sobre o Billy né família Eu não assisti Do The Boys inteira ainda Mas Falar que é bem fidedigna A obra original E no meu ver eles conseguiram muito Nessa música Trazer o aspecto Billy Billy bruto no negócio O estilo de música Dom mas como assim mano Tem que pensar que o Billy é um cara super agressivo Mas também muito meticuloso Então não é A música não é só letra É muito mais coisa E conseguiu trazer essa muito mais coisa Então foi uma música lenta Foi muito pesada Mas também Super sentimental Cheia de ideais Cheia de pontos muito importantes A ser tratados ali E tudo mais Então foi uma música cheia de dizeres Motivos e porquê E prazeres nela Por assim dizer Você entende o lado do Do Billy Tá ligado Eu Eu sou Team Billy no bagulho Tá ligado Não concordo Que a gente acredita que o Billy faz as coisas Não Mas foi uma escolha entre Team Patria e Team Billy Sem dúvida Team Billy Poxa Deixa nos comentários Se é Team Patria ou Team Billy Deixa nos comentários aí Uma outra coisa muito bacana Essa música também É A interpretação Mas algo bem específico dentro dela Tá ligado É os drives vocais que ele utiliza Alguns pra mim são digitais Mas ele tem muito drive vocal natural E drive família É um bagulho Se você fizer errado Você acabou com a sua voz Tem algumas coisas que Se você fizer errado com a voz Sem conhecimento Você perde a voz O drive tá entre elas Porque você força a garganta Em um certo modo Pra arrancar o drive Tá ligado E quando você não tem esse drive natural Você tem que fazer um pouco mais de força Um pouco mais de técnica ali né Nem força Mas um pouco mais de técnica Quando você não manja Você faz força E aí que pode dar ruim Entendeu Nas cores vocais Então pra mim essa música Ela teve muito O rapazinho do The Gladiator Teve muita consciência vocal Teve muito ponto em saber onde colocar Eu diria que a estética Não sei quem fez o edit dela Mas a estética dela ficou muito parecida Com a música do Pátria Do Sete Minutos Tá ligado Tá ligado No sentido de qualidade No sentido de estética Por assim dizer sabe Não uma copy família Mas eu diria que tipo assim As músicas meio que Poderiam se completar Faça tá ligado Faça eu faço Sim família Sim Vai ser brutal Com a música do Pátria Do Sete Por conta da agressividade Da estética de papel E tal Eu achei bacana Esse aspecto Que eles trouxeram aí Trouxeram muitos detalhes Deixando muita coisa aberta Por exemplo Quando o Billy Era pra ele ter Ele de arrasta Ele tava vivo Por que Isso aí Você tem que ler Ou será que já tem na série Nem sei se tem na série Isso Não sei se você já saiu na série O motivo pelo qual ele ficou vivo Mas dá pra ler Dá pra você mandar um google e ler Mas ele deixou tipo Um pilar Pra você poder ir atrás Tá ligado E essa intercalação De imagem da série Com imagem Com imagem Da HQ Acho que ficou muito bom Demorou família Então já curte comentar Compartilha Ative o sininho Sem não perder nada na casa Vamos pra cima Começando com a sexta-feira Sua linda Acredito Maravilhoso Então bora que bora Ah Tchau tchau